Beleza pessoal, hoje o cardápio é o seguinte, fazer a substituição dessa calotinha do rodoar que está quebrada E aproveitar e trocar também o cinemático da Taquuar Trocar também esse cinemático aí, que ele está dando um barulho meio desagradável, então melhor trocar de uma vez Aqui ó, cinemático da Taquuar aí, coisa boa A calotinha da Taquuar também, coisa boa Estão reparando que eu tirei aquelas calotas igual que ali atrás Aqui ó, tirei, deixei só a roda, coloquei essa proteção de parafus aí Ih, está vendo que essa roda está horrível aí, mas a hora que der a gente vai pintar essas roda aí né Marcelo Então eu tire aquelas calotas cueca aí, vamos ver como que vai ficar mais na frente, é isso e pintar de roda Essas roda de preto, pintar de prata aí, vamos ver Tirar esse suporte também, que está aí só pelo fato de não precisar mexer com Tirar isso aí na hora lá, que foi tirada as calotas né Mas vamos lá Beleza aí ó Já está aí ó Calotinha nova Cinemático novo aí também Tá claro Beleza? Coisa a menos aí Tipo de coisa aí, você tem que estar dando uma olhada aí, porque tem reparo e às vezes não tem Se faz um reparo e um troço tão barato é melhor trocado uma vez ou se incomodar Beleza pessoal? Aquele abraço do Fabiano, curtam, compartilhem e inscrevam-se no canal Tchau 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 Tchau